Olá, pessoal! O nosso assunto de hoje está relacionado à arte e publicidade. Arte e publicidade sempre andaram junto, lado a lado, uma ideia apoiando outra na intenção de instigar, seduzir, provocar e vender, seja um produto, serviço ou ideia. Apesar de a grande maioria das peças serem produzidas, tendo como base a fotografia, o designer gráfico, praticamente todas as vertentes da arte estão inseridas na publicidade. É bem isso aí mesmo. A publicidade, ela verte das belas artes. Vamos pensar assim, por exemplo, a arte plástica, pinturas, vamos relacionar ao designer, as ilustrações que a publicidade sempre se apoiou, é uma forma de comunicar com o verbal e o não verbal, ou seja, as imagens, elas comunicam alguma coisa e o texto reforça a comunicação, certo? Mas também temos que entender que a poesia também pode estar relacionada à publicidade. Como? Onde? Nos textos. Os textos, além de serem persuasivos, eles precisam ter ritmo, o encanto, para atrair o leitor. Nós temos também o cinema nas versões de VTs para TV ou outro meio eletrônico de 15, 30 ou 60 segundos. O que mais que a gente pode ver nesse sentido também em relação à arte, como também a fotografia. A fotografia é muito bem utilizada na comunicação publicitária. Também nós podemos inserir aí a música. Onde a música está relacionada à publicidade? Ora, nas trilhas, nos jingles, que são músicas, muitas vezes alguns famosos aí no Brasil inteiro, aqueles jingles que viram um chiclete na cabeça da gente, não é verdade? Enfim, nós temos aí uma gama muito grande de exemplo onde a arte e a publicidade se juntam. A publicidade bebe muito dessa fonte justamente para se tornar a comunicação mais atrativa também. Vejam só, na Idade das Cavernas, por exemplo, a comunicação era feita pela arte, não existia verbalização, não existia texto nem nada. E aquelas pinturas rupestres que se encontram em cavernas até hoje, elas são artes, mas comunicam, muitas vezes elas comunicam, vamos dizer assim, estratégia de caça ou outras questões mais. Então, nós percebemos muito bem que a arte e a publicidade, elas andam junto e evoluem cada vez mais com as tecnologias atuais. Esse tema que a gente vai abordar intensamente nesse semestre que vem agora. Ok, gente? Abraço, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.